O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama Oi, pessoal. Voltei depois de duas semanas. Já peço desculpas pela minha voz, que está horrorosa. Para variar, estou gripada. Mas eu queria muito participar da coluna essa semana. Então, enfim, fica pedido de desculpas. Porque essa semana, a gente... Na verdade, esse ano inteiro, a gente falou muito sobre esse assunto, de várias formas. Mas essa semana, completando aí 70 anos, né? O aniversário de 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos, em que pese... Isso é apenas um marco legal, digamos assim. Essa é uma agenda perene na história da humanidade. Como que a gente observa as nossas relações sociais. Como que a gente caracteriza o que se viola. O que é condenável. O que não é. Então, esse não é um assunto novo. Esse não é um assunto de apenas 70 anos. Mas, na nossa era, a Declaração dos Direitos Humanos é uma espécie de marco. Uma espécie de marco de um norte pós Segunda Guerra Mundial. Pós o que aconteceu entre guerras e o que foi a emergência dos regimes totalitários. Então, o marco da Declaração dos Direitos Humanos, que deveria estar entranhado na gente. Deveria ser tão natural quanto respirar. Ainda assim, tem questionamentos. E muitos desses questionamentos se desdobram em análises múltiplas. Então, tanto pela declaração. Tanto pelo aniversário da declaração. Quanto por uma experiência que eu tive no sábado. Eu fui assistir a um evento interessantíssimo que teve aqui no Rio de Janeiro. Foi um evento que a Columbia University fez no Museu. Promoveu no Museu da Manhã. O tema do evento era Combatendo Viéis de Gênero. E aí eram vários painéis. E painéis muito interessantes. E nem sempre muito óbvios. E aí eu vou falar um pouquinho, antes de terminar a conexão. E quando a gente olha esses painéis não muito óbvios. E as relações que a gente extrai dessas análises. A ligação entre a declaração dos direitos humanos. Um assunto que eu tenho trazido sempre aqui. Sobre a liberdade. E sobre a garantia de usufruir essa liberdade. Como um instrumento de a gente atingir o nosso potencial máximo. Esses são questionamentos essenciais. Então quando a gente coloca. Quando a partir da declaração dos direitos humanos. Não exatamente a partir. Mas se tem, por exemplo. A possibilidade de. Anos depois aqui no Brasil. Você equiparar os direitos. E equiparar como indivíduos. Homens e mulheres. É um passo no sentido de garantir a liberdade. De que essas pessoas sejam tratadas da mesma forma. Para que possam ir atrás das suas potencialidades. E aí. Só que quando a gente começa a analisar. E a fazer essa relação de literatura. Entre liberdade e desigualdade. Muito observando a desigualdade. Observando a desigualdade como um retrato. E investigando o que que esse retrato. Como a gente fez para chegar nesse retrato. Como que a gente fez para chegar nessa situação. É muito natural que a gente encontre caminhos múltiplos. Então quando a gente começa a olhar uma desigualdade social. E se inquieta com essa desigualdade social. A gente vai fazendo uma trajetória. Desigualdade social. Vem de uma desigualdade salarial. Que em geral vem associada a uma desigualdade educacional. E a partir daí. Você tem a fórmula. E você consegue promover a educação. E incluir os indivíduos. Mas na medida que esses problemas. Eles vão se mantendo. E você já não consegue com esses instrumentos analíticos. Justificar essa desigualdade. Você vai abrindo campo para investigações mais profundas. Então o que eu falei desses painéis super interessantes que eu assisti. Por exemplo. Em alguns países em desenvolvimento. A desigualdade de gênero persiste significativamente. A despeito de você até ter aumentado o nível educacional. Aliás isso é muito comum. Meninas costumam ser mais educadas que meninos. Mas por que a desigualdade entre gêneros permanece? Uma das pesquisadoras que se apresentou fez uma relação com saúde. Então ela observou. Ela usou dados da NASA. Fez um georreferenciamento. E ela percebeu que no Níger teve uma epidemia de meningite. E essa epidemia de meningite. Ela agravou a desigualdade de gênero. Porque as meninas foram mais afetadas que os meninos. E eu fiquei super curiosa. Fui ver o estudo. Por que as meninas foram mais afetadas que os meninos? Você ainda tem, por exemplo, problemas como casamento prematuro. E as meninas se dedicam mais horas a cuidar dos lares. Ser fermos dos lares com as pessoas doentes do que os meninos. Então em alguma medida os meninos são resguardados. E as meninas são mais afetadas. E aí começa a ter que sair das suas escolas. A ter que interromper seu ciclo de vida. Muitas vezes intensifica o problema do casamento prematuro. Então a partir do retrato que a gente observa. Dessa desigualdade salarial. A gente vai olhando para trás. E vai entendendo em que medida essa liberdade. Ela não tem a mesma proporção. Por exemplo, entre gêneros. E eu estou falando entre gêneros. Obviamente gosto do assunto. Mas também por conta desse evento. Então você olha a desigualdade educacional. A desigualdade de saúde. Desigualdade tecnológica. Meio ambiente. Por exemplo. Outro questionamento. Sobre a liberdade e a garantia. A garantia de você exercer a sua potencialidade. A gente fala muito atualmente. Sobre a necessidade de você mudar. A sua forma de transporte. Então a gente quer acessar cada vez mais transporte público. De preferência transportes públicos mais sustentáveis. Só que as mulheres são as maiores. Assim quase a totalidade. Não. Quase a totalidade. Você é irresponsável se eu falar isso. Mas grande parte das violências cometidas contra as mulheres são praticadas em transportes públicos. Como que eu insiro essa questão para você promover esse tipo de acesso às oportunidades. Acesso às oportunidades educacionais. Às oportunidades trabalhistas. Às oportunidades de saúde. Se você reduz o incentivo ao transporte privado. Que eu vivo particularmente. Sou absolutamente favorável. Sou uma entusiasta do transporte público. Mas é reconhecido que você tem um problema muito grave. Todas as mulheres que eu conheço. Óbvio que isso não é uma amostra significativa. Aliás. Eu cometi o erro que eu costumo brigar muito com as pessoas. Mas enfim. Se as mulheres que vão me ouvir. Talvez reproduzam isso. A maioria das mulheres que a gente conhece. Não todas. Têm medo danado de andar de transporte público. Principalmente depois de uma determinada hora. Então essa é uma outra questão. Sobre desigualdades e a relação com a liberdade. E aí por fim. Você tem. E aí não se refere só à questão do gênero. Você tem questões raciais. Questões de orientação sexual. Também questões de gênero. Você tem uma. Uma falta de liberdade interna. A partir do momento. Que o seu. O seu grupo social. É um grupo não identificado. Como. Como. Predominante. Ou não identificado como referência. A sua. O seu funcionamento. Orgânico. Não sei se eu posso falar assim. O seu organismo. Ele reage. E ele reage significativamente. Ele reage com ansiedade. Com depressão. A gente falou isso um pouco na coluna. Sobre. Os custos da homofobia. E essas reações orgânicas. Elas te impedem. De exercer a sua. Plena capacidade. A sua plena potencialidade. Então. É muito salutar. Que 70 anos depois. Da declaração dos direitos humanos. A gente questione. O impacto econômico. Tanto da possibilidade. De você exercê-los. Da real possibilidade. De exercê-los. Quanto da não possibilidade. De exercer. E na verdade. Não se encerra. Nesses assuntos que eu trouxe. Eu trouxe os assuntos que foram. As palestras que eu vi no sábado. Você tem uma infinidade. Porque você. Posso receber a crítica. Muito. Frequente. Ah. Mas. Se você também. Mora num país violento. E tem medo de sair na rua. Isso também compromete. Sim. Também compromete. Isso também é uma violação. Isso também é uma violação. Da sua liberdade. Isso também afeta. E isso a gente pode investigar. A relação de causalidade. Entre as desigualdades. E a criminalidade. Que está mais do que documentado. Na literatura. Mas é muito importante. A gente questionar. Como. 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 Ter esse olhar. Micro fundamentado. Para questões. De interação social. Os conectivos sociais. Que nos permeiam. Que nos. Que nos. Nos colocam. Nessa. Nessa aldeia. Local. Ou global. Como que esses conectivos. Eles podem. Impulsionar. Ou limitar. A nossa capacidade. O nosso exercício. Dessa liberdade. Então. Acho que. A investigação. Desses 70 anos. E como que. Como que ele foi. Exercido. Nos vários lugares do mundo. Através. Desses retratos. É um exercício. Que a gente precisa fazer. Diariamente. Bom. Pessoal. Falando sobre. Esses assuntos polêmicos. A minha dica cultural. Que eu não posso. Deixar de dar. Assim. Estou dando essa dica. Até tardiamente. É o filme. Infiltrado na clã. Que é. Sensacional. Assim. Eu indico. Sei lá. Para vocês verem. Quantas vezes. Vocês puderem ver. Eu particularmente. Amei esse filme. Amei. De verdade. Eu não sei. Aqui. Eu consegui assistir. Na semana passada. Eu não sei. Se ainda está. Nas salas de cinema. Mas se estiver. Na cidade de vocês. Assistam. Porque é um filme. Imperdível. Um beijo. E até semana que vem. Ótimo final de semana. Para vocês. Tchau. 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 Tchau.